Você é um espelho de Deus, que é verdade a vida do Senhor Não só e se o mundo ainda não voltou, já é o bastante Deus reconhecer o seu amor Você é precioso, mas sabe que o olho puro de ouvir Se você desistir, Deus não vai desistir, Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te desistir, Deus não vai desistir, Ele está aqui pra te levantar E ateste a imagem do Senhor, a sorte do mundo ainda não vai desistir Se você desistir, Deus não vai desistir, Deus não vai desistir, Deus não vai desistir Mas sabe que o olho puro de ouvir, se você desistir, Deus não vai desistir Se você desistir, Deus não vai desistir, Deus não vai desistir, Deus não vai desistir E acabou! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá e vamos lá. Fazer um pedido aqui. Pra ser um pedido, pra ser um pedido. É pra ser um pedido. Você... Você realmente... Eu não consigo ficar longe de você. Uma pergunta sem você seria... A mãozinha, a mãozinha, a mãozinha Preciso de um compromisso muito sério Só que você apoia só E depois a gente vai ser um levado Vamos enxergar o mais, a gente tenta enxergar Agora aceita não Agora aceita Tem que pedir pra mãe primeiro, hein? É a mãe, é a mãe lá É ela e a mãe Aceita E aí, irmã, e aí, irmã Aceita, a Ju E você, agora, e você, e você? Dá uma palavra agora Faz três anos de novo Eu aceito Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê E aí Rosa, vamo lá. Ixi, agora pode mudar de ideia ainda, hein. Calma. Ó, eu faltou pra você. Vi, coloquei nem umas bolinhas, hein. Nada, vi nada. Só o dedo dela que eu medi por aqui, fui medindo. Por isso que demorou um pouquinho, né? Pra medir o dedo. 3 anos. Aê! 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 E agora? Poxa, mas é, depois e-mail que eu vou falar. Discurso! 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 Tem que ser uma palavra. Olha, todo mundo é que é testemunha. Olha que dança de jeito. 3 anos de namoro. Aí a gente tá firmando compromisso sério. Uh! E pode ser diferente. Te digo hoje então. Vai ser diferente. Agora é pra vida eterna! Aê! Tem algum pastor aqui? Pastor? Não, não tem. Casamento hoje? Não, não. Cadê o vídeo que tá fora? Cadê a caperinha? É! Ai! É! Tchau! É. Obrigado.